E aí pessoal, tudo bem? Hoje vai ser um vídeo rapidinho, mas a gente queria deixar registrado que é uma data importante, uma coisa que a gente queria desde quando começou essa pandemia que se fala de vacina. Acho que todo mundo quer tomar a vacina para não correr tanto risco. Eu sou a favor da vacina, então desde quando começou a vacinação eu procurei saber se eu poderia tomar, porque eu estou amamentando. Então eu falei com a pediatra das crianças daqui, falei com o pediatra do Brasil e eu tenho algumas amigas que amamentam e tomaram, então eu decidi que eu vou tomar sim. Já tinha bastante gente tomando, porque os postos que estavam vacinando, chegavam ao final do dia, acabavam os agendamentos, sobrava vacina. Então para não jogar fora, quem estivesse lá eles estavam vacinando, mas aí o pessoal estava ficando muito tempo na fila. Mas desde o dia 5 de abril, hoje é dia, 9 de abril de 2021, desde o dia 5 de abril aqui o estado da Flórida está vacinando pessoas com mais de 16 anos. E aí no dia 5, meia-noite, na hora que virou horário, na hora que deu meia-noite eu entrei nos sites para conseguir agendar. E demorou um pouquinho e tal, mas eu consegui, eu agendei o meu primeiro e aí quando eu fui agendar o do Elge já não tinha o mesmo posto. E aí isso foi um certo problema, que a gente só viu no dia seguinte que entre o meu posto e o posto onde ele vai tomar, posto que eu digo é o local, não é posto de saúde não, a gente vai tomar na farmácia, a gente vai tomar na CVS. Entre o local que eu vou tomar, ele vai tomar a distância de 40 minutos, só que o dele está marcado às 13h e o meu às 4h. A gente achou, e na hora que eu estava marcando lá no desespero, eu peguei o primeiro que tinha, né? E aí deu esse probleminha aí. Mas agora a gente está indo lá no CVS de Kissimmee, que é onde ele vai tomar. O dele está marcado por 3h, faltam alguns minutos. E aí depois eu vou para o meu, que vai estar marcado às 14h, que eu falei. E é, mas o quê? Eu espero que eu consiga tomar, porque eu vou chegar atrasada. Eu acredito que não, assim, o ideal é chegar na hora, o irmão não chegar 5, 10 minutos antes, né? Porque sempre tem que encher a papelada e tal. Mas eu acho que eles vão me dar a vacina de qualquer jeito, só mesmo eu chegando atrasada. Espero. Então é isso, eu queria deixar registrado, porque é um momento importante. E eu queria muito que no Brasil estivesse assim. A gente está bem preocupado com o que está acontecendo aí. Principalmente porque a gente também tem família, né? A nossa família está toda aí. E a gente está com medo. Mas, se Deus quiser, vai tudo melhorar, né? Então é isso, eu não sei se a gente vai conseguir filmar lá dentro. Mas eu vou tentar. Os meninos estão aqui no carro. E eu acho que eu vou entrar sozinho. Porque o Renan está dormindo. E aí vamos ver se a gente consegue filmar. Não, se não conseguir, vai ficar só uma fotinha aqui da gente. Do certificado aqui, do certificado não, do comprovante de vacinação. Se a gente conseguir tomar, né? Mas a gente vai conseguir. Tá bom? Tomar vacina aqui. Eu gosto de um pacinto para esperar. Pode, pode só. Tá, vacina, obrigado. Bom, já fiz o meu check-in. Peguei o cartãozinho. Agora tem que esperar aqui para ser atendido. Tem um paciocinho na entrada. E tem uma filazinha aqui para esperar. Parece que é aqui, né? Eu estou em uma outra filazinha. E eu acho que é aqui logo que a gente vai tomar. A gente está aqui no farmáter esperando o Elgio. Ele já tomou vacina. Ele me mandou a foto. Vou botar a foto aqui para vocês verem. Ele me alongaram aqui no vídeo. Agora tem que esperar 15 minutos, né? Ele falou que foi super rápido. Porque ele chegou lá e já foi o segundo a tomar. E a hora que ele chegou atrasado também, né? A gente vai ter que correr. Porque eu gostei muito atrasada na minha. Vamos ver se eu vou conseguir. Mas o que eu ia falar é que foi super tranquilo de andar. Porque eu entrei no site da farmácia mesmo. Da CBS. E aí lá tinha a opção para você fazer o agendamento da vacina. Tem para você fazer o teste e fazer o agendamento. E aí lá eu já fui botando... Ele pergunta se você tem mais de 16 anos. Se você é do grupo de risco e tal. E eu já sabia mais ou menos como funcionava. Porque eu já estava entrando direto no site para ver se eu conseguia marcar, né? Mas como eu não era elegível, eles não deixavam. Eles davam a informação de que eu não era elegível para tomar. Então foi isso. Eu entrei no site. Já marquei lá que eu queria agendar. Botei as informações. E aí ele me deu... Botei o CEP. Uma da minha casa. E aí ele me deu as opções dos locais, né? Aí já entrei. Marquei a primeira dose. E você já marca a segunda dose também. No site você já marca as duas doses. E pronto. Botei meu telefone, meu e-mail. Na hora que eu já salvei, já recebi a confirmação. E foi super fácil. Aí quando eu fui marcar o Elge, eu fiz a mesma coisa. Botei o e-mail dele, o telefone. E foi rapidinho. E aí no dia seguinte... Acabou que eu não comentei isso antes. No dia seguinte, quando a gente viu a distância de um posto para o outro. Tem a opção de você editar o seu agendamento. Não tinha mais vaga. Isso era o quê? Mais oito horas de manhã, na hora que eu vi. Já não tinha mais vaga. E aí eu passei a semana inteira entrando no site. Não tinha mais vaga no CVS. Aí eu tentei ver se... Porque aqui estava dando a CVS no Walgreens, que é uma outra farmácia. No Walmart e nos seus clubes, que são mercados. Também tem. E além disso, tem na faculdade de Valência. Valência, se não me engano, tem. E é só que lá é sem agendamento. Eu achei muito trabalho. É. Só que lá é sem agendamento. Você entra e fica na fila. Mas o pessoal falou que demorou umas duas, três horas na fila. E é isso. Aqui a CPS está dando ao Pfizer, que era o que eu queria tomar mesmo. Esperava a gente chegar aqui no carro para a gente correr para o meu. Olha quem chegou. Obrigado. E aí? Vacinado. Está tranquilo? Graças a Deus. E você conta, como é que foi? O processo estava até bem organizado, né? A gente cheguei na... Eu tinha uma filhinha, uma coisinha de triagem, né? Aí ali já tinha os nomes de todo mundo que iam tomar vacina. Ela só pediu o primeiro e o último nome. Aí data de nascimento. Perguntou se tinha seguro. Não sei por quê. Na hora de preencher também perguntaram. Aí a gente... Ela só me mandou ir para uma filhinha, né? Não tinha ninguém nem na fila, mas tinham exposições da fila. Aí depois a gente vai para uma outra fila, que também não tinha ninguém, mas eram mais umas exposições. Aí fiquei esperando, abriu a porta e me chamou. Mas você não preencheu o papel? Não. Não tem esperando. Não? Não é no pub que você acredita e viu. Todo mundo fala que preenche. Não pediu sua carteira de motorista? Não pediu nada? Não. Só pediu olhar no celular a... Abriu o link, né? Da reserva, da... Do semestre. Do agendamento. Do agendamento. Aí eu falei que eu já tinha colocado... Já tinha... Faz um check-in, né? Só que quando você clica de novo, ele pergunta se você quer fazer de novo, check-in, né? Aí ficou parecendo como se não tivesse feito. Aí a mulher só mandou fazer e foi para a fila. E não deixaram-se filmando? Não, na hora lá no... Tomar... Tirei só uma fotinha. Tomar vacilada, Jimmy. Olha o portal novo aí, ó. Olha o Renato. E aí, preparada? Vai tomar vacina? Eu não sei. Não, acho que não. Tô nervosa. Tem alguém nervosa, hein? Vamos ver se eu vou conseguir, né? Vai sim. Tem que ver de luck. Já tô aqui esperando pra eu tomar a minha vacina. É... Não perguntaram nada, né? Não, perguntou se... Qual era o meu horário. Falei que era quatro, que eu tava atrasada e foi tudo bem. Aí só fiz o check-in e ele me deu o papelzinho. Tá vendo essa salinha aqui, ó? Consegui, gente. Eu não consegui filmar lá, porque eu... Eles não deixaram, não. Na hora que ele foi me vacinar, eu perguntei se eu podia filmar. Ele falou, nós temos uma fotógrafa aqui. Aí a menina que tava ajudando ele, que era um senhorzinho que tava aplicando de vacina. Calma aí, eu não te explicava desde o início, né? Eu cheguei lá, entrei na farmácia, já tinha o... Um balcãozinho pra fazer o check-in. Aí o moço perguntou meu nome. Eu falei, ele não achou, né? Porque ele tava num horário, assim, de quatro e quarenta pra frente. Aí ele perguntou qual horário que eu tava. Eu falei, aí eu expliquei que eu tava atrasada. Ele falou que não tinha problema. Só fez o cartão com meu nome e mandou eu ir pra fila. Aí cheguei lá, tinha uma pessoa só. E eu fiquei esperando. Aí na hora que eu entrei, era um senhor que tava aplicando a vacina. Na hora que ele perguntou se ela tava tudo bem e tal. Aí na hora que ele foi aplicar, eu perguntei se eu podia filmar. Aí ele falou que tinha uma fotógrafa. Aí chamou a menina que tava ajudando ele. Aí ela falou, ah, já tirei mais de mil fotos hoje. Aí na hora que ele foi aplicar, ela tirou a foto. Eu fiz, eu saí da salinha. Tinha até reloginho de filmar cá o tempo. Não, o meu não me deu, não. Não me deu nada, né? Não me deu. Mas eu vim que deram pra outras pessoas. Ah, tá. Aí eu fiquei sentada lá, contando o tempo, ganhei um cupom de 20% de responsa. Viu isso que a gente mandei? Pra usar no site da CVS. E foi essa. Agora eu ia esperar a segunda dose, que eu acho que é dia 30. Dia 30 de abril, eu acho. É, mas o que? Doeu. Elas falou que a dele não deu, mas deu sim. Mas nada absurdo, né? Aquela, né? Pocadinha assim, meu braço tá um pouco dolorido, mas... Nada demais. É, mas o que? É isso. Agora a gente vai num parquinho com as crianças. Porque, tadinha, eles tão no carro esperando o tempo todo, né? Eu tô muito feliz em ter conseguido tomar. Eu tava nervosa já. Tipo, todo dia eu ficava entrando no Instagram. E ficava vendo um ou outro vacinado. E eu falei, gente, mas por que não? Eu quero tomar também, tipo... E eu falei, ah, não tinha como eu ir pra uma fila e ficar 7, 8 horas esperando. Então é porque o pessoal, algumas pessoas desrelataram que tinha ficado, né? Mas em outros lugares teve gente que deu sorte. E não ficou esse tempo todo. Mas assim, com criança é mais complicado sempre. E o Elas falou, calma. Vão liberar pra gente. Fica calma. Eu só tava nervosa. Queria tomar logo. Se tomar logo a vacina. Porque eu tô com muito medo, sabe? E... Então assim, conseguir agendar e conseguir tomar. Eu tô também feliz. Feliz também que minha mãe também já tomou a primeira dose. Agora falta o restante da família, né? Mas vamos ver como é que vai ser esse negócio aí no Brasil, né? Então é isso. A próxima dose eu filme de novo pra vocês. Tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. A gente já veio aqui na semana passada e ficou um pouquinho na areia com eles. E aí, depois a gente deixou eles brincar aqui um pouquinho no parquinho. Ó, bem legal. Tem um deckzinho aqui na frente. Aí tem o parquinho. Aí pra lá tem um pouquinho mais de areia. E ali do outro lado tem que ver, vou mostrar. E ali embaixo tem ainda aqueles parquinhos de água, sabe? Só que eu acho que aquele ali é pago. É bem legalzinho aqui. E aí Tchau.